Fala aí rapaziada, atinho dos coleira, família, vamos ver se agora nós acerta aí ó Feminha tá aprontando de novo, dentro do ninho, olha lá, faz o ninho Coleira cantando bem do lado Rapaziada, tentei corrigir aí ó, coloquei seta calça aí B12, muito bom, indicado pelo amigo aí Olha lá ó, Feminha tá como No vídeo anteriores aí rapaz, vocês viram lá, ela botou dois ovinhos, certo? Porém não tava galado e os ovinhos não nasceram redondo do tamanho correto que tem que ser, entendeu? Coloquei o calça aí, a Feminha tá doida de novo, família Porém essa Feminha não pede gala rapaziada, olha lá ó, dentro do ninho Não pede gala, então o que eu vou fazer? Vou ter que colocar o meu coleira junto com ela, entendeu? Esse coleira que eu tenho aqui é o coleira maquininha, tá do lado Coleira maquininha é um coleira tranquila Ele não bate na Feminha, ele não ataca ela, ele dá umas corridinhas nela sim, porém mas Nada de grave, eu vou tá colocando junto os dois aí Olha lá, ela saiu do ninho rapaziada, aí ó A Feminha tá bem Ela folgosa, foi de novo pro ninho rapaziada, olha lá Então vamos ver se a gente corrige aí, já família, tem 5 dias aí de cálcio Vou fornecer 7 dias Seta cálcio Olha lá, muito bom, olha lá, puxando o matinho, tá vendo rapaziada? Quem for gostando do vídeo vai deixando um like, se inscrevendo no canal família Vamos fortalecer aí, né? Olha aí, ó Chegando aqui rapaziada, ó Pertinho Fêmea boa, mano Porém rapaziada, essa Feminha, ela tem esse problema Ela bota os ovinhos, senta a gala Olha lá Vamos corrigir aí pra ver família Aí, ó, puxando os matinhos Olha o coleira cantando o pé do ouvido Olha lá, vamos ver se ela vai voltar lá Parou aqui Olha lá, vou aí de novo Tá aprontando família, isso aí Vou mostrar pra vocês a lateral que tá tampadinha Tem alguns furinhos ali, família Vaz Acho que não dá pra se ver muito bem não Mas é isso aí, olha lá Aqui é minha show de bola Deixa um like família Não deixa de entrar no Instagram lá Tinho dos manejos Vai tá vindo algum sorteio pra vocês aí Certo rapaziada? Aí o coleira cantando Pra Fêmea Aí, ó Vai lá pro ninho de novo Quer ver rapaziada? A bicha tá fogosa família Olha lá Tá aprontando família É isso aí, vamos ver Se corrigimos aí, né Com calça aí B12 pra ela Sai de perto Olha lá, ela tá indo lá Aí, ó Beleza? Deixa um like, inscreve no canal É isso aí, a Fêmea tá bem fogosa família Olha lá Foi de novo no ninho família Vamos ver se a gente consegue corrigir Quem puder comentar aí família Queria ajudar aí Beleza Agora família Esses haters que tão entrando aí Pelo amor de Deus Enchendo o saco Fala cada coisa Rapaziada, não tem capacidade De fazer um canal De postar Faz qualquer fake aí Fica falando aí No canal dos outros Aí família Fêmea rapaziada Vai deixando um like Tamo junto família Rapaziada Vou tá deixando aqui Na descrição desse vídeo O link do meu grupo No WhatsApp Rapaziada Bora entrar lá Interagir Pegar manejo Passar manejo E é isso aí Família Já vou tá avisando daqui Família O grupo não é pra rolo Não é pra troca Não é pra venda Certo? Grupo aí É só manejo Família Ó Tá aí maquininha Fechou Tchau 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 Tchau